O seu jeito de viver Ó meus irmãos Eu quero contar Eu quero contar uma história pra você Nessa manhã Nós estamos passando nessa cidade Para anunciar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador Você deve aceitá-lo como teu Senhor e teu Salvador A Bíblia diz de um jovem rico Que recusou a sua salvação Ele correu aos braços de Cristo Ele foi até os braços de onde Jesus estava E pediu salvação da sua alma E Jesus disse o que ele tinha que fazer Ele tinha que renunciar O Evangelho está sendo anunciado nessa manhã E aquele jovem rico Não aceitou as condições Que o Senhor Jesus impôs para ele Eu quero dizer pra você Que salvação da alma tem condições Você deve renunciar a sua vida a ele Se você pensa que você vai ter salvação Sem aceitar o teu Senhor e teu Salvador Meu irmão você está enganado E o diabo está enganando as pessoas A Bíblia diz que o diabo veio para matar Roubar e destruir Ele está destruindo vidas E está destruindo almas Muitas almas estão indo para o inferno Neste dia Muitas almas estão morrendo Porque não aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo Só o que eu quero dizer pra você Que a Bíblia diz Que o Senhor Jesus Cristo veio para dar vida Vivendo com a mudança Agarra essa vida nesse dia Agarra a vida que o Senhor Jesus Cristo está te entregando O que devo eu fazer empregador O que devo eu fazer para alcançar a vida eterna Eu vou dizer as mesmas palavras que o Senhor Jesus disse para o jovem rico Renuncia-se mesmo Vende a sua riqueza Qual é a sua riqueza? A Bíblia diz aonde o seu coração está Aí está a sua riqueza E faz tudo o que você tem Renuncia a sua vida Renuncia os seus desejos O seu orgulho A sua maneira de viver E vem Seguir a sua eu e Jesus Cristo Nesse caminho Nesse caminho que conduz ao céu Há um caminho que conduz ao céu Há vários caminhos que conduzem para o inferno Mas a salvação da alma Só é o caminho E esse caminho A Bíblia diz Jesus Cristo Ele é o caminho A verdade e a vida Deus abençoe Deus abençoe a sua alma E você possa crer no evangelho do Senhor Jesus Cristo Não crê em uma placa de igreja, não Frequentar uma igreja não salva ninguém Não salva O que salva é renunciar Renuncie Faça como Maria Magdalena Renunciou a sua vida e redeu a Cristo Faça como Zaqueu, um cobrador de imposto Um ladrão Renunciou a sua vida e redeu a Cristo E a Bíblia diz que ele deu três vezes a mais Porque ele tinha roubado E ele se tornou um santo Zaqueu E hoje está na glória Pedro está na glória Maria Magdalena está na glória Todos eles estão na glória Eu quero estar na glória Você não quer estar na glória também? É um convite que eu faço a você nessa manhã Ser batizado em nome de Jesus Cristo Para perdão e secado